Maria Elis Impensável amizade sincera Entre uma roqueira porra louca e a rainha da MPB O sistema de segurança De sua casa Não era eletrônico nem canino Tinha uns gansos Pra lá de bravos que faziam uma Algazarra danada quando alguém Dava as caras por lá Inventamos que éramos colegas de internato Ela me apelidou de Maria Rita E eu a chamava de Maria Elis Um dia lá Depois de formarmos um baseadinho Baixa uma personagem até então Desconhecida por mim E acredito por muita gente Elis de Pelvis Cantou A capela no inglês perfeito E soltando a franga para Elvis nenhum botar defeito A danada Era muito mais rock and roller Do que jamais fui Ah, se eu tivesse um nono daquela voz O grude era tanto Que Elis me convidou para cantar com ela Num especial para a TV gravado no teatro Fênix do Bixiga Seu outro convidado Era o sensacional Adonina Barbosa Que, ao sermos apresentados Me deu um beijinho e disse Sabia que seu nome Rita É diminutivo do italiano Margarita? Fofo Como retribuir Tamanha colher de chá De Maria Elis? Só mesmo Uma parceria nossa Feita especialmente para ela Doce de pimenta Doce de pimenta Banda e sem César Gravamos nosso número No camarim do teatro Fênix Ele desfilou Críticas hilárias Às novas cantoras do momento Chamando-as de todas De noviças do vício Aquelas que se metiam A cantar mais Pelos dotes físicos No teste do sofá Do que pelo talento vocal Guardei o conteúdo Daquele papo na manga Para um dia escrever uma letra Só para registrar Na missa do sétimo dia dela César veio até mim E se desculpou Pelo tal barraco Gênios não precisam Se desculpar Por serem gênios Para não restar Nenhum perrengue O convidamos Para fazer o arranjo Da música só de você E mais uma vez O maestro exuberou No chique musical Mulher